E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu, Maria. Desculpa por esse tempo que eu passei sem vir pra cá, tá? Foi que eu tava longe, eu tinha viajado e as elas também voltaram, não sei. Aí não deu pra... e o João também tava longe. Aí não dava pra gente gravar. Aí eu passei esse tempo e a gente voltou. Aí eu comecei, eu decidi com o João, que eu ia começar o meu primeiro vídeo de voltas com esse jogo atuais que ninguém mais lembra desse jogo, que é Banana Convite, e lembra aí, coloca aí nos comentários. Porque faz tanto tempo que eu não jogo nesse jogo. Vamos começar? Ah, balanço de banana. Tá vendo, gente? Tem que tentar virar banana, banana. Tem que virar banana. Peraí, tá vendo a banana? É a banana que ele tá falando. É, ele tá falando a banana. Bem grossa. É, ele tá falando de banana. Ele é super veloz, o Daddy! Estou pronto pro jogo de Minecraft. Agora vamos lá. Ai, que tomei, não é tão pronto, vim. morreu nem desculpa por isso aqui tava sem querer desculpa por isso aqui é a mensagem do chat desculpa gente por isso vamos voltar eu vim aqui pra falar com vocês também que nós estamos a preparar o primeiro vlog do canal então pode ficar ligado no canal que vai ser o primeiro vlog, certo? e estamos trabalhando com o conteúdo do canal por isso não passamos vídeos ainda ligado e voltamos ao marinho ah galera sim eu vim aqui dar os parabéns eu vim aqui dar os parabéns pelos 50 do ano passado 76 inscritos galera conseguimos chegar 70 inscritos batemos a meta do ano passado então a meta desse ano é quanto Maria? é acho que como é? 100? 6 inscritos então vamos tentar dar 100 inscritos pro canal com mais e pra like pra esse vídeo a gente dá nenhum contente a gente não está dando meta de like no vídeo a gente ainda não mas no próximo vídeo a gente vai dar hein é depois de um vídeo também tá mais inscritos entendeu? vou deixar com outros agora com Maria tá parecendo uma torta isso agora eu vou deixar com vocês com Maria desculpa por mensagem do chat desculpa é 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 Eu tô morrendo de lento. Ai, meu Deus, eu tô com o preto 312. Aqui, ó, vamos ler os desafios. Vamos ler. Continua em frente e completa 300 bananas. Em uma corrida, perda e sem bananas. Desculpa. Perdão. Alcance 500 metros. Tá, e aí eu consegui 3 metros que tá aqui agora. Vamos ver o que ele tem aqui. Não, ele tá mostrando o que ele tem aqui. Rapidão, tá? Deixa eu ver a hora. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Vamos lá. Opa, opa. Desculpa. Ai, gente. Ai, gente. Desculpa. Ai, gente. Ai, gente. O jogo está ficando bem rápido. O jogo está ficando bem rápido. Vamos voltar. O jogo está ficando bem rápido. 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 O jogo está ficando bem rápido.